Boa tarde, bom final de tarde, agora são 17h45, dia 18 de julho de 2022 Estou no condomínio Encanto do Lago 3 para fazer um registro de uma represa exclusiva que esse condomínio tem O Lago Corumbá está ali, essa aqui é a última quadra, essa aqui é uma área de reserva que não é lote Mas olha só, lagoa exclusiva dos moradores, principalmente para aqueles que gostam de pescar Tem uma represa ali, uma pequena represa de água suja, deve ser muito boa para pescar E eu quero fazer o registro porque os lotes daqui já foram vendidos, aqui são os últimos lotes Aqui é uma área de reserva, aquela ali é outra área de reserva, ok? Mas eu quero falar daqueles lotes ali, lote 11 e 12, da quadra 2 Lá está as parcelinhas de 7,49 no boleto bancário, 140 parcelas em GPM limitada a 12% Olha o fundo daqueles lotes ali, olha essa área verde ali Olha a vista de monte que a pessoa tem Parcela de 7,49 O lote 11 tem 1.354 metros, quase 1.400 metros Um parcelo de 749, para você que é pescador, vai pescar no fundo do seu lote ali, meu amigo Sem falar que nessa represa aqui tem muito peixinho bacana e dá para criar também, dá para colocar Uns peixes bacanas ali para se divertir, para fazer uma pesca amadora, ok? Esse condomínio é muito bacana, muito barato, 140 parcelas só E GPM limitada a 12, com 5 mil reais de entrada Então se você tem um interesse em comprar um lote assim, adquirir, olha aqui Que bacana isso, o lago está ali, olha a orla dele Vamos lá, vou chegar para cá para registrar onde é que eu estou Essa rede elétrica aqui é a provisória, é a antiga da fazenda, tá? Não é definitiva não, é definitiva nos postos padrões aí Olha ali, olha o lago Essa represa, vou subir aqui Para registrar melhor Vamos lá Mas é mega, eu estou apaixonado Olha como que o cara vem fazer vídeo De sandália, moço Vamos lá Mas vai assim mesmo, a gente está trabalhando Na verdade o calçado está ali no carro Eu tirei há pouco tempo A quadra, lote com dois platôs, fica muito bonito Esses lotes são declinados, a frente dele é baixa, de frente para a rua Mas faz uns platôs, fica mega bonito Então o lago está ali Ali é o encanto do lago 2 Olha a represona aí que o pessoal tem de exclusivo aqui Porque você quer app Não pode construir nada aí Olha só Uma represa, uma mega represa Ela é muito grande, deve ter muito peixe aí E está disponível Então se você tem interesse, meu amigo Não perde tempo Chama aí, o telefone está na descrição do vídeo Beleza? Finaliza aqui Que Deus abençoe Uma boa tarde a todos vocês Boa semana